Por que o ministro Alexandre de Moraes hoje está submetendo o Brasil a esta vergonha internacional? Diz o New York Times, a manchete é uma pergunta To defend democracy, is Brazil's top court going too far? Ou seja, para defender a democracia, a Suprema Corte Brasileira estaria indo longe demais? Sim, está! Aliás, é para supostamente defender o que o ministro Alexandre de Moraes e outros acham que é democracia O ministro Alexandre de Moraes está cumprindo um papel de ditador no nosso país Agradecer também, obviamente, em primeiro lugar, neste retorno às atividades da casa Aos 256.913 gaúchos que me dão a honra de, por mais quatro anos, deputado Ottoni Seguir representando-os aqui nesta Câmara dos Deputados Minha voz, inclusive, me falta neste momento, em virtude da campanha eleitoral Mas, pelo menos, garanto, não foi uma decisão do STF que está, neste momento, me impedindo De me manifestar livremente na minha tribuna, com toda a força, como eu gostaria De qualquer maneira, eu trago aqui, senhor presidente, caros colegas, uma matéria do New York Times Que, para mim, foi reveladora da situação grave por que nós passamos no Brasil Em relação às nossas liberdades individuais, aos direitos fundamentais Em mais particular, em relação à liberdade de expressão, de opinião, de imprensa E à censura que hoje nós vivemos no Brasil por parte de decisões do Supremo Tribunal Federal Mais especificamente, não unicamente, mas de uma forma mais grosseira, inclusive E mais retumbante por parte do ministro Alexandre de Moraes Eu não entendo por que o ministro Alexandre de Moraes, hoje, está submetendo ao Brasil Esta vergonha internacional, o ministro Alexandre de Moraes está cumprindo um papel de ditador No nosso país, que não lhe cabe, ele é um juiz, é um ministro da Suprema Corte, não um ditador E faço questão, porque há sempre muitas fake news por aí, em ler o original da matéria do New York Times E fazer as traduções, de acordo com o meu pronunciamento Para que todos tenham a exata noção da vergonha por que o Brasil está passando Tito da matéria do New York Times, de 26 de setembro de 2022, deputado Ottoni Vossa Excelência, que é um deputado censurado E parabéns por vossa reeleição, porque apesar de censurado Apesar de agredido na sua liberdade individual e parlamentar Está aqui, de volta, Câmara dos Deputados, demonstrando Que essa censura não cabe mais para o seu eleitor, para a população brasileira, nem para o meu Diz o New York Times, e o título da matéria, a manchete, é uma pergunta To defend democracy, is Brazil's top court going too far? Ou seja, para defender a democracia, a Suprema Corte brasileira estaria indo longe demais? E eu respondo, aliás, a própria matéria responde, sim, está Aliás, não é para defender a democracia, não É para supostamente defender o que o ministro Alexandre de Moraes e outros acham que é democracia E o pior, está prejudicando a nossa democracia Diz a matéria também, consultando juristas, consultando professores de direito Consultando políticos e, lamentavelmente, sem a opinião do próprio ministro Que não se dignou a dar resposta Estão sempre aí na imprensa dando entrevista, mas para o New York Times Precisou uma spokeswoman, como diz aqui, precisou uma assessora de imprensa Uma porta-voz para dizer para o New York Times Que o ministro Alexandre de Moraes não ia dar nenhuma declaração Mas para outras declarações, eles têm tempo Diz a matéria Ou seja, diz que as próprias decisões do ministro Alexandre de Moraes E a demonstração de força que ele tenta dar por meio delas Sob a justificativa de tentar salvar a democracia São elas mesmas São elas mesmas Ameaças Para empurrar o Brasil Em direção a uma Tendência Antidemocrática É uma vergonha para mim Como brasileiro ler na mesma matéria Dizendo que a Suprema Corte E essa é uma opinião do advogado Que defendeu a revista Cruzoé Is the driver of the censorship Ou seja, é quem promove a censura no Brasil É uma vergonha, ministro Alexandre de Moraes Suprema Corte Brasileira É uma vergonha saber que temos empresários como Luciano Hang Até hoje censurado Censurado E a matéria demonstra e fala para o mundo todo saber Que não tiveram sequer direito a um julgamento Não Aliás Um inquérito sobre segredo de justiça Isso não é normal num país democrático Não importa se é contra a esquerda ou contra a direita Aliás, contra a esquerda não fazem isso, deputada Érica Cocay O MST invadiu em determinada ocasião o Supremo Tribunal Federal Não ameaçou, não E nada aconteceu Agora quando é o outro lado corredor Que está em alguns momentos sim Eu admito e acho errado se excedendo em manifestações Mas manifestações estão garantidas pela liberdade de expressão Mas quando é o outro lado corredor que fala esta perseguição política E esta matéria do New York Times também deixa claro nas manifestações dos jornalistas Muito sérios que está ocorrendo sim uma perseguição política no Brasil É preciso mudar essa tendência Por favor, ministro Alexandre de Moraes, demais ministros da Suprema Corte Acabem com essa censura Levantem essa censura contra esses empresários que têm o direito de se manifestar Porque é o restar das eleições até logo aí, dia 30 de outubro E se Bolsonaro vier a ganhar de novo E eu votarei nele, já declarei apoio Sou independente e permanecerei independente Tenho divergências com Bolsonaro Mas não tenho nenhuma convergência com o projeto corrupto de poder do PT Votarei em Bolsonaro E se se sagrar vencedor Bolsonaro Como se sagraram vencedores inúmeros senadores Brasil afora com uma postura diferente do que aquela com o STF Talvez esperasse Eu temo sim pelo que pode acontecer Da revolta dessas pessoas que hoje estão sendo censuradas Injusta, ilegal e inconstitucionalmente Pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal Obrigado pela tolerância, seu presidente Eu só quero paz nesse país Eu só quero uma eleição limpa e democrática Eu só quero que nós possamos viver dias melhores E que nós não convivamos nunca mais no Brasil Com censura e agressão a direitos E eu quero finalizar deixando minha homenagem ao deputado Otônio Que está aqui reeleito, firme e forte Apesar de toda a perseguição que lhe foi infligida durante todo esse período Apesar de toda a perseguição que lhe foi infligida durante todo esse período Apesar de toda a perseguição que lhe foi infligida durante todo esse período Apesar de toda a perseguição que lhe foi infligida durante todo esse período